Olá pessoal, professora Larissa e aqui eu estou de volta com a segunda parte daquelas diquinhas aí que eu trouxe para vocês acerca de interpretação textual, não só acerca de interpretação, mas também acerca de dicas mesmo para vocês realizarem provas, né, concursos, avaliações, seja aqui na escola, na vida de vocês aí afora, tá bom? Então aí, mais dicas para vocês, a gente já entra aí na sexta dica, prestar atenção ao enunciado, né, tem as palavras que esse enunciado traz, ele está te pedindo a opção correta, a opção incorreta, ele está trazendo aí palavras como exceto, então fica atento, por quê? Porque às vezes a gente perde a questão só porque a gente acha, porque a gente já vai lá ali no automático, né, porque eu tenho que marcar a opção correta, será que é a opção correta, né? Alguns concurseiros gostam de chamar esse pequeno detalhe aí como casca de banana, né, que a ideia por trás do apelido, e a ideia, né, por trás aí desse apelido é que caso você passe desatento ao incorreto, você já escorregou, você já perdeu a questão ali de bobeira, tá? Então presta atenção no enunciado, foca no enunciado, porque é muito importante a forma com que a questão se apresenta para o que você vai entregar, né, se o enunciado quer a opção incorreta, você não pode trazer a opção correta. Então, sétima dica, leia todas as alternativas da questão, porque muita gente lê a primeira, né, e fala, opa, tá certa, vou marcar essa questão, e aí não é, tem outra que é mais certa ainda, porque tem muito disso, né, gente, prova tem muito disso, tem a questão que tá correta e tem aquela questão que ainda tá mais correta, e aí você já perdeu a questão porque você não leu a questão inteira. Então, leiam todas as alternativas, sempre, tá? Outra dica aí, exclua alternativas, né, leu a primeira alternativa, você tem certeza que não é aquela, aquela questão já exclui, já marca, tá? Por quê? Porque aí depois, se são quatro alternativas, você já eliminou uma, né, você tem três, e aí ficou na dúvida entre as três, você não precisa voltar a primeira e ler a primeira de novo, já excluiu, fica só entre aquelas três, aí já excluiu mais uma, são duas, duas, então isso já facilita também a vida de vocês, tá bom? Nona dica que eu trago aí pra vocês, cuidado com as extrapolações nas alternativas, isso é muito importante. Por exemplo, se tá lá, se a sentença é, João comprou uma casa de 30 mil no começo do ano e depois a vendeu por 500 mil, né, meio milhão, em seguida você tem que interpretar e você tem que responder. E aí a questão traz pra você assim, vamos supor, ah, João era corretor de imóveis e vendeu a casa de Juliana com lucro de 200 mil. Ó, você tá extrapolando, você sabe que ele teve um lucro ali, né, se ele comprou por 300 e vendeu por meio milhão, ele lucrou 200 mil, mas isso não tá escrito na alternativa, tá? E também não tá escrito que ele é corretor, você que acaba inferindo porque ele comprou uma casa e depois vendeu por outro valor. Então essas inferências você não pode fazer, você tem que tomar cuidado, tá? Porque senão você extrapola na alternativa, isso não tá escrito, não é válido também que você marque uma opção e que você extrapole, tá? Não significa que você interpretar, gente, o texto ele é aberto, né, mas ele, como já diz aí Humberto Eco, ele é aberto, mas ele não é escancarado. Claro que você faz uma interpretação e você infere algumas coisas dadas ao seu conhecimento natural de mundo, mas inferir o que não tá escrito não pode, tá bem? Então tem que tomar cuidado. Outro cuidado que a gente tem que ter é com as limitações das alternativas, né? Se por um lado a gente tem que tomar cuidado pra não extrapolar, por outro a gente também tem que ter cuidado porque tem aquelas questões que eu falei, como eu falei pra vocês, que estão certas, né, mas tem outras às vezes que estão mais certas, por quê? Porque estão mais completas, tá certo? Isso acontece muito, então fica, tomar cuidado aí também com as limitações, né, das alternativas também é importante. Décima primeira dica, se precisar, volta ao texto. E aí, se você já fez aquele resuminho, já marcou as palavras-chave, olha aí que maravilha, como que isso ajuda você, né? Não pode ficar com preguiça de voltar ao texto e de ter que ler de novo, né? Então, fez as marcações, né, daquela dica lá do outro vídeo, voltou o texto, já vai direto no texto, porque agora você já sabe onde você tem que voltar, pronto. Maravilha, responde corretamente. E a questão 12, saber administrar o seu tempo. Por quê? Porque às vezes você faz a prova toda correta, mas aí, ó, deu a hora de marcar o cartão resposta e acabou o seu tempo, o que que acontece? Você perdeu a prova, você vai zerar a prova porque ninguém vai deixar você ficar ali 10 minutos a mais, 5 minutos a mais, marcando o cartão resposta. Então, tem que se organizar com relação ao tempo. E a última e a mais importante dica que eu posso trazer para vocês, gente, exercitem sempre, né, o hábito da leitura. Existem muitos gêneros textuais, tá? Então, não é possível que nenhum deles te agrade. Você não precisa ficar lendo só, lendo clássicos, né, clássicos. Claro que é muito importante a gente conhecer os clássicos, mas lê aquilo que te agrada, aquilo que você gosta. Se você gosta de quadrinho, vai ler um quadrinho, né? Se você gosta, sei lá, mais de romance, vai ler romance. Se você gosta de aventura, vai ler uma aventura. É... E por aí vai, tá bom? Essas são as dicas aqui que eu trago para vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau!